Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. Registro-se as presenças dos deputados da comissão, o sargento Rodrigues, eleita Arquino e quem mais? O Sábio Sousa Cruz, o nosso querido Zé Reis, à distância, e mais, Guilherme. E a presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovado e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante. Na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. Nós vamos suspender a nossa reunião por algum tempo, e agradeço aí o Braulio, Ulisses Gomes está à distância online, sargento Rodrigues presente sempre, aqui também como suplente, e Guilherme da Cunha, também suplente, Zé Reis online, Cássio Soares e Ulisses Gomes, que estão à distância. Então, passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Sobre a mesa o requerimento do deputado Guilherme da Cunha. O deputado que este subscreve requer, a vossa excelência, nos termos regimentais, a retirada de pauta do projeto de lei número 2032, barra 2020. Em votação, o requerimento... Os deputados que desejarem rejeitar o requerimento, manifeste pelo microfone. É o meu caso, presidente. Pela rejeição, presidente. Pela rejeição também, senhor presidente. Como relator, como relator não, como presidente da comissão, pela rejeição, deputado Eli Tarquin. Deputado Sávio Sousa Cruz. Também pela rejeição. Deputado Guilherme da Cunha. Eu aprovo parecer o requerimento que eu mesmo formulei, senhor presidente. Pois não. E agora o deputado Zé Reis, à distância. Como vota a vossa excelência? Deputado Zé Reis. Não quer... Não manifestando... Como a votação é simbólica, se eles não se manifestarem... Deputado Zé Reis. Como não manifestou, ele é pela rejeição, né? Ele é pela aprovação. E o deputado Ulisses Gomes. O deputado Ulisses Gomes já avisou que tem dificuldade de contato aqui, apesar que está aparecendo sua figura lá à distância. Foi rejeitado. Então, está... O resultado é pela rejeição da proposta do deputado Guilherme da Cunha, solicitando a retirada do projeto. Agora aqui. Aqui os projetos de lei. Está aqui. Projeto de lei complementar 72-2021, primeiro turno. Eu solicito... Ah, bom, do Tribunal de Justiça. É o relator, a deputada Elita Arquino. Como eu sou relator, eu solicito distribuição em avulso. Projeto de lei número 874-2015, segundo turno, altera a lei número 13.392, de 7 de dezembro de 1999, que é isento o cidadão desempregado de pagamento de taxa de inscrição em concurso público no Estado. O autor é o deputado Sargento Rodrigues. Eu, como relator, deputado Elita Arquino, também solicito a distribuição em avulso. O projeto de lei número 2032-2020, altera a lei número 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e da outras providências. O autor é o deputado Antônio Carlos Arantes. O relator é o deputado Elita Arquino e solicito também a distribuição em avulso do projeto. Projeto de lei do parecer. Projeto de lei 2343-2020, segundo turno, dispõe sobre a adoção de medidas para atenuar as perdas do setor de promoção de eventos em razão das medidas adotadas pelo Estado para o enfrentamento da pandemia da Covid-19. Devido à turbulência e dificuldade de comunicação, o deputado relator, o deputado Ulisses Gomes, e eu, nesse caso, devido à dificuldade, como ele está à distância, mas não consegue comunicar, eu avoco para mim, redistribuo para mim mesmo, Elita Arquino, a relatoria. E, dessa forma, eu solicito a distribuição em avulso também do parecer. Projeto de lei 2385-2021, segundo turno, dispõe sobre a isenção de pagamento de taxa de renovação do licenciamento anual do veículo. Deputado Cleitinho Azevilo, relator, deputado Elita Arquino, solicitando também para o parecer desse projeto distribuição em avulso. Projeto de lei 2767-2021, segundo turno, dispõe sobre o refinanciamento de créditos estaduais não tributários e altera a lei 21.735, de 3 de agosto de 2015, que é o deputado Elita Arquino. O autor é o deputado, o relator é o deputado Cássio Soares. Senhor presidente, eu distribuo em avulso. Não. Obrigado, deputado. Esse próximo aqui nós vamos fazer avulso também. É. Do ministério? Sim. Projeto de lei 3.285-2021, segundo turno, altera o quadro pessoal dos serviços auxiliares do Ministério Público e da outras providências. Já posso falar. Autor, o Procurador-Geral de Justiça. O relator... Eu vou avançar para mim. O relator seria o deputado Ulisses Gomes. Nas circunstâncias que se encontra de comunicação, avogo para mim o relator, distribuo, né, redistribuo para mim mesmo como a relatoria e determino distribuição em avulso. Projeto de lei 3.531-2022, segundo turno, dispõe sobre a adoção de parceria em oportunidade de negócio pelas empresas estatais. autor CPI da CEMIG e solicitamos também como relator. Ulisses Gomes seria o relator. Nas circunstâncias que se encontra com dificuldade de comunicação, eu redistribuo para mim mesmo, deputado Elita Arquim, e solicito distribuição em avulso. Projeto de lei 3.651-2022, primeiro turno, dispõe sobre obrigatoriedade de divulgação pelo Poder Executivo de percentual acumulado do índice de revisão geral anual da remuneração dos seus servidores relativo ao exercício anterior à divulgação. O autor é o deputado Sargento Rodrigues. Eu vou avocar também a relatoria e distribuição também em avulso. Distribuição em avulso também. Passa-se a terceira fase da ordem do dia e aqui nós temos um requerimento do deputado Cássio Soares. Por gentileza, senhor presidente. Pois não. Gostaria de apresentar requerimento aqui, até peço a vênia dos representantes aqui da FAENG, das entidades ligadas aos produtores rurais de Minas Gerais. Estou propondo, requerendo a vossa excelência, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, que seja realizada uma audiência pública para debater a íntegra do projeto de lei nº 2032 de 2020 com os produtores de leite do Estado. Por que disso, senhor presidente? Porque tive uma conversa há pouco com os representantes dos produtores, os representantes formalmente constituídos das entidades da sociedade civil e nós temos um embrólio muito grande, porque tive várias manifestações de produtores de leite que não são favoráveis ao tema, ao assunto, à matéria apresentada pela emenda apresentada do autor. As entidades representativas são favoráveis e dizem que isso beneficia o produtor. Então, na minha perspectiva, para que nós não tenhamos sequer a condição de errar em penalizar minimamente o produtor rural, o produtor de leite, qualquer que seja a atividade dos ruralistas mineiros, eu estou propondo essa audiência pública para que o tema possa vir a baila, possa vir a debate e que a gente possa entender qual é a verdade, qual é o melhor encaminhamento para atender essa classe tão importante, tão representativa para o nosso Estado de Minas Gerais, representativa para o Brasil, porque nós sabemos que o agronegócio, nesses últimos anos, tem sustentado a economia do nosso país. Nós temos, é claro, um desafio muito grande de agregar valor na matéria-prima, no produto primário, nós temos um desafio muito grande de poder industrializar os nossos produtos, mas, enquanto houver minimamente alguma dúvida, eu serei defensor de que nós tragamos aqui para dentro da Assembleia Legislativa, do poder constituído pela população mineira, esse debate tão importante para todos os produtores rurais, em especial os produtores de leite. Então, tenham todo o meu respeito aqui às entidades representativas, mas nós não podemos avançar na minha modesta e individual opinião aqui emitida nessa matéria, se nós não tivermos uma clareza de quais serão os efeitos provocados, ocasionados para cada produtor. Muito obrigado, senhor presidente. Os deputados que desejarem... Não, senhor presidente, para encaminhar? Pode encaminhar. Com a palavra o deputado Guilherme da Cunha para o encaminhamento da proposta. Bom dia, senhor presidente, bom dia também aos demais deputados presentes, especialmente o deputado Carlos Soares, a quem agradeço imensamente pela apresentação desse requerimento, pela sensibilidade de entender a importância de se ouvir o produtor de leite nessa matéria. Eu venho alertando desde a tramitação, na Comissão de Fiscalização Financeira, ainda em primeiro turno, quando foi apresentada a emenda do autor da matéria, extinguindo um benefício fiscal ao produtor de leite em hipóteses específicas, que isso poderia gerar um aumento da carga tributária sobre ele, e não apenas um aumento da carga tributária sobre ele, mas efeitos em cascata na comercialização do leite, jogando o preço para baixo, prejudicando o produtor. E não tive, até o momento, muito sucesso em tentar barrar essa medida. Eu restei derrotado na comissão, eu restei derrotado em plenário, confesso que já estava preparado para ser derrotado mais uma vez, porque a gente sabe que, depois que se forma consenso sobre uma matéria, é muito difícil que os posicionamentos sejam revistos. Mas eu confio muito que a melhor maneira de revisão de posicionamentos e de a gente poder aprimorar o projeto é sempre ouvindo diretamente o cidadão que vai ser por ele afetado. Então, esse requerimento de uma audiência pública para ouvir esse cidadão, tenho certeza, vai ter muito mais potencial, muito mais efetividade para que a gente possa buscar essa mudança de posicionamentos do que horas e horas de discurso que eu viesse a fazer aqui. lhe agradeço por propor isso, lhe agradeço por apoiar que a gente pise um pouquinho no freio dessa tramitação para ouvir o produtor e confio bastante que a gente vai sair dessa audiência com um posicionamento muito mais claro, um posicionamento muito mais humano também, com sensibilidade para aquele que é o pequeno nessa cadeia inteira, que é o produtor de leite. O laticínio, que seria beneficiado pela emenda em discussão, ele merece, obviamente, toda sorte de apoio e incentivo, mas isso não pode ser feito às custas do pequeno produtor de leite que trabalha de domingo a domingo, sem feriado, sem descanso, por um produto tão essencial para a vida de tanta gente. Muito obrigado. Meu encaminhamento, seu presidente, é pelo sim, com sinceros agradecimentos e uma salva de palmas. A palavra para encaminhar o deputado Sábio Sousa Cruz. A vossa silência, querida. Também no sentido de cumprimentar a iniciativa do deputado Cássio, dar um estímulo em pessoal, eu também sou produtor de leite, um pequeno produtor de leite. Eu não vejo... O produtor de leite tem uma situação muito peculiar, porque ele entrega o produto dele sem saber o preço que ele vai receber, e ele só recebe, às vezes, 45 dias no dia 15 do mês subsequente. E eu não vejo em que pode ser favorável ao produtor de leite limitar o número de pessoas que possam recolher o seu leite. Portanto, eu acho muito importante essa iniciativa do deputado Cássio. E, quem sabe, algum dia a gente vai ver uma grande união em torno de alguém sensibilizar com a situação do produtor de leite. Essa situação que, às vezes, ele só tem uma opção de entrega, ou a pessoa que recolhe o leite dele não dá a menor satisfação de nada, de vez em quando cisma de não recolher o leite, fala que tem algum problema, algum defeito, e a pessoa fica completamente vulnerável. Essa é uma relação econômica completamente desbalanceada, deputado Guilherme. O produtor fica absolutamente à mercê dos aqueles que recolhem o leite. Ele tem todos os ônus e todos os bônus de beneficiamento, toda a margem de lucro fica pelos terceirizados, pelos intermediários que recolhem o seu leite e, de alguma forma, colocam à disposição do consumidor final. Portanto, essa oportunidade da audiência pública solicitada pelo deputado Castro, eu vejo com muitos bons olhos. Portanto, então, aqueles deputados, não havendo mais quem queira encaminhar, os deputados que desejam rejeitar o requerimento, se manifestem pelo microfone. Não havendo quem queira se manifestar, dou o cura aprovado. Cumprido, não é? Já acabou? Cumprido a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos senhores parlamentares, convocam os membros para a próxima reunião extraordinária a ser realizada hoje, às 18h30, com a finalidade de apreciar os pareceres sobre as seguintes proposições. PLC 72, barra 2021, PL 874, barra 2015, outro PL 2343, barra 2020, 2385, barra 2021, 2767, barra 2021, 3285, barra 2021, 3531, barra 2022, e 3651, barra 2022. Desconvocando a reunião anteriormente, marcada para hoje, às 16h45. Determino na lavratura da A, encerro os trabalhos e agradeço a presença dos seus deputados mais uma vez. Muito obrigado. 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 Obrigado.